Ele tinha acabado de ser revistado pela Guarda Municipal. Como que ele ia ter armado? Não tem como. Como que a abordagem dele pediram para ele erguer a blusa? Ele não estava armado. Leandro, inclusive, teria enviado um áudio para os amigos depois da polícia ir até o local onde eles empinavam. Ô, filho, o homem acabou de enquadrar aqui, filho. Eu parei, eles falaram que era para empinar aqui, filho. E um velhinho bem jitibou, mano. E estão lá agora, o Lucas veio falar com eles. Ali foi uma montagem. Montaram aquela cena ali. Ele não estava armado. Onde que apareceu aquela arma ali? Quem colocou essa arma? A polícia. Só pode ser. Quem quer colocar uma arma lá? Você não viu ele disparando? Quantos estampidos primeiro você escutou? De dois a três. Mas eu não vi ele disparando. Foi o mesmo tipo de barulho. Não foi barulho de armas diferentes. Ela também afirma que viu o policial mexendo no corpo de Leandro depois que ele já estava no chão. Eu vi ele mexendo no corpo, tanto que no momento que ele caiu da moto ele arrastou no asfalto e as mãos dele todo momento caíram ao lado do corpo. Vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu, menor, espero eu chegar Valeu, menor, espero eu chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vim? A covardia superando a pureza Tô com um parceiro, um brother No hospital, em estado grave E outro parceiro, né? Tá com Deus É igual aquela música, né, mano? É, vai na paz, irmão, fica com Deus Tô na hora de pegar uns adesivos Mas Sem nenhum ânimo, família Sem nenhum ânimo, mano Quero mandar um salve aí, eu também Toda a rapaziada aí, ó Que tá se conceitizando aí Organizando aí um... Um evento aí, né? Não sei Se ela levar eu fazer um cartaz, alguma coisa Ô, mano, eu fico triste não é por nada não, mano É porque é o seguinte Nem todo mundo, pô Que quer fazer um morrer Que quer dar um grau É do mal, pô Tá ligado? Nem todo mundo aí Tá buscando adrenalina, mano Tá, beleza Se cair de novo Beleza Mas o cara foi tirar a lamina, mano Foi cobardemente, parceiro Tá ligado? Foi cobardemente, mano Isso não conta, parceiro Isso não conta Então Quero falar aqui em nome de toda rapaziada Filho de Santos Que eu sempre falo Que eu tô representando Filho de Santos Quero representar aí Filho de Santos Podia ir lá, né? Daquela acelerada Mas não vou, mano É isso aí, família Toda a rapaziada aí Do grau aí, ó É luta aqui Filho de Santos Só de vocês verem O cara era bem querido E é isso aí Como é a atividade que vale, mano